Então vou ensinar aqui como é que você pesca usando teclado, não usando teclado, como que funciona a varinha no Red Dead de forma geral, eu queria saber como é que funcionava a varinha, procurando vídeo no YouTube, tutorial na internet, eu só achava que ensinava pescar usando controle, mas enfim, vou mostrar aqui como é que é os controles no teclado, então pra você pegar a varinha, vou te falar, segura a tab, aperta R, você vem aqui nesse canto aqui e vai girando até você encontrar sua varinha, se você não encontrar é porque você não comprou e é desbloqueado no level 14 do online, você vai em qualquer loja aí que tem aquela plaquinha branca, a General Store, e compra a varinha lá, custa em torno de 30, 40 dólares, você compra a varinha, beleza, aí você pega a varinha aqui, aí você segura a tab de novo, coloca uma isca, você compra a isca, as iscas vivas você compra na loja, mas você já vem com iscas infinitas, que é iscas de pão, de milho, de queijo, são iscas infinitas que todo mundo tem, essa isca de grilo, de minhoca, essas iscas que são vivas, você tem que comprar na loja, e essas iscas artificiais também você tem que comprar na loja, então tá, vou usar aqui uma isca de minhoca, aí você solta o tab, seleciona a isca, solta o tab e ele vai colocar a isca na varinha, aí pra você jogar a varinha é muito fácil e intuitivo, segura o botão direito do mouse, clica e joga, show de bola, aí, que que acontece agora, se você segurar o botão direito do mouse, você vai pegar o molinete, a câmera vai mudar, quando você pega o molinete, você consegue puxar a linha segurando espaço, beleza, você tá puxando devagarzinho aqui no começo, é porque a velocidade tá sentado no mínimo, pra você aumentar a velocidade, você aperta R, apertei R uma vez, agora puxando, ele puxa mais rápido, se eu apertar R de novo e puxar, vai puxar mais rápido, e conforme eu vou fazendo isso, aperto R uma vez, aperto espaço, vai puxar mais rápido, aperto R uma vez, aperto espaço, vai puxar mais rápido, quanto mais você apertar R, mais rápido ele vai puxar a varinha, mas tem um limite, claro, tem um limite de velocidade, pra você abaixar a velocidade, por exemplo, agora a velocidade tá no máximo, porque eu apertei R várias vezes, pra você abaixar a velocidade, você aperta F, então ó, vou jogar a varinha lá longe, pra eu baixar a velocidade, vou apertar F, ó, tô puxando mais devagar, apertei F de novo, mais devagar, F de novo, mais devagar ainda, F de novo, mais devagar, puxando bem devagar, aí você escolhe a velocidade, F diminui, R aumenta, vai apertando, não precisa segurar, aperta várias vezes, vai subir, aperta várias vezes, vai baixar, você regula a velocidade que você quer, beleza, velocidade da varinha é, basicamente é isso, agora pra você pegar o peixe propriamente, você joga a varinha, e aí nesse caso ele tá, ele tá, ele vai puxando o molinete automático até deixar a linha esticada, você não precisa segurar o molinete agora, que é o botão direito do mouse, você espera o peixe fisgar, ou você pode fazer umas gracinhas, você pode segurar o molinete e puxar um pouquinho a corda, pra fingir ver que a isca tá se mexendo, olha lá, quando você ver que a câmera deu um zoom, é porque o peixe mordeu a isca, aí você clica com o mouse com o botão esquerdo. só porque eu quero que o peixinho pegue, agora não vai pegar. olha lá, acho que agora vai. olha lá, olha lá, olha lá, peguei, beleza, aí agora é o seguinte, quando ele começar a se debater, você solta tudo, deixa ele se debater, depois quando ele parar você começa a puxar, você segura espaço, aí quando começou a se debater, você solta espaço, se você puxar junto com o peixe, vai estourar a linha, se você aumentar a velocidade, aperta R várias vezes, olha lá, aí começou a se debater, você para, deixa ele se debater, tá puxando. E beleza, esse peixe é pequeno, então ele não vai descarregar a sua linha, quer ver? Vou guardar ele aqui, não vou devolver não, ele não vai descarregar a sua linha, porque quando o peixe é muito grande, ele é forte, então se você não estiver segurando o molinete, ele vai descarregar a sua linha, quer ver, olha, deixa eu equipar uma isca aqui, você pode equipar a isca de novo apertando o tab, ou você pode apertar E, porque ele vai usar a mesma isca que você usou da última vez. E isso independente se você pegou o peixe ou perdeu a isca, aí você joga de novo aqui e o shift, ele descarrega a linha, então se você apertar shift, não agora, você tem que segurar o molinete, segurou o molinete, se você apertar shift, ele descarrega a linha, olha, porque o peixe está mordendo ali, olha lá, descarreguei, está mole ali, aí eu aperto espaço e puxo a linha de novo, e a velocidade controla com R e com F, beleza, você sabendo disso, quando o peixe for muito grande, e você tiver com a mão no molinete, você vai travar a linha, o peixe vai puxar e a linha não vai descarregar, porque o peixe não vai conseguir puxar, você está com a mão no molinete, e se o peixe puxar muito forte, estoura a linha e você perde o peixe, perde a isca, então você tem que saber como que você vai controlar isso, então você tira a mão do molinete, põe, tira, põe, segura espaço para o peixe não puxar muita linha, mas solta, quando você vê que você vai arrebentar, você solta, não tem um jeito de saber exatamente quando vai arrebentar, é intuição pura, olha lá, vou pegar outro peixe, olha, o peixe está se debatendo, eu não vou fazer nada, ele está puxando a minha linha, porque eu não estou com a mão no molinete, se eu segurar, olha lá, puxar a linha, vou puxar, está acertado na velocidade máxima, então eu estou puxando o molinete mais rápido que eu posso, então basicamente para pescar é isso aí, aí dependendo da isca que você usa, ele é bom para pegar alguns tipos de peixe, dependendo do lugar que você pesca também, você pode usar isca, iscas não vivas, que são as artificiais aqui, você pode usar isca de pão, aí no glossário aqui do jogo, ele fala qual isca que é melhor para pegar qualquer peixe, qual peixe, por exemplo, o isca de pão aqui é bom para pegar o lúcio colorado e a perca, aí quando você vai ver lá no jogo, onde que encontra o lúcio colorado, você vai ver que ele é mais encontrado nos lagos e rios que estão mais ao sul do mapa, então se você vier aqui no mapa, no sul que é para baixo, se você vier bem no sul aqui, que é o mais sul que a gente consegue vir pescar, é aqui ó, São Luís River, então se você pescar aqui em São Luís River usando a isca de pão, você provavelmente vai pegar um lúcio colorado, então você vai lendo, vai colocando as iscas ideais para pescar o peixe que você precisa e vai nos lugares certos para pescar o peixe, sem esquecer de tomar esse cuidado para pescar, não deixar o peixe arrebentar só a linha e tudo mais, mas é isso aí, valeu! Tchau!